...comprar um HE, quem não comprar não é amigo, vamos segurar, tacar a deleisada na caverna aí, no tórax os caras. Você vai passar o comando, você vai passar o comando ou não? Você vai dar o comando ou não pra tacar? Vou dar o comando, vou dar o comando. Lá dentro, com força. Taca! Taca aí, comeu. Nossa senhora!